O discípio cristal do equipe do SESI Bauru sai com o SESI Jânio, entra excelente na noite do Abulgara. E aí vem pro jogo a Búlgara, a estreia dela, hein? A estreia dela, a Ravadjeva, número 14 para a equipe do SESI Bauru. Se esse ginásio tivesse possibilidade de público, estaria agora certamente vibrando, né? Nessa segunda parcial tá tendo muita dificuldade. Júri Lascano. Danilis com uma das mãos, atacou firme pra virar mais uma Mara. 18x8, será que o Fluminense consegue chegar pelo menos a 10 pontos nesse set? Voltam pro banco, Rose e Stephanie. Sacou, Giovanna. Danilis faz o levantamento, ó, que ataque potente. Desceu o braço ali a Tiffany pra fazer mais um, tá com uma atuação impecável no jogo de hoje a Tiffany. O que ela faz, né? Um pé só, Zé. Tamanha é confiança, realmente. Há uma ausência, podemos dizer assim. Agora desceu o braço ali a Ravadjeva pra fazer mais um ponto. 21º ponto do SESI Bauru, 21 a 9. Ravadjeva. Cruzeiro em Minas, 9h30 da noite, ainda hoje no Sport TV 2. Narração do Rogério Correio, os comentários do Marco Freitas. Morelo Mineiro aí, sensacional. Vale a pena ficar ligado aí. Na sequência, né? 9h30 da noite nesse clássico. Cavaleiro, terceiro set. Giovanna faz o levantamento. Deise não derruba, joga pra fora. Primeiro ponto é do SESI Bauru, 1x0. Sacou o Tiffany, rede amorteceu. Giovanna fez o levantamento. Ariane bloqueia o Ravadjeva. Quarto ponto do SESI Bauru nesse terceiro set. Olha o bloqueio montado com o Ravadjeva e fez o Ravadjeva, fez o ponto. É o que resta. Tiffany passa na mão do Danilins, faz o levantamento. Ravadjeva estourou no bloqueio. Mayara vai passar a Deise, vai trabalhar o SESI. Tiffany, Danilins, levantamento. Ravadjeva foi pro corredor. Sétimo ponto do SESI Bauru nesse terceiro set, 7x2. E a Ravadjeva, né? Precisa pela recepção, pelo controle de bola, mas também pela habilidade. Poderia ofensivo também. É o forte dela. Fez o saque. Mayara passa na mão da Giovanna. Bloqueio pra cima ali da Lascana. É ponto do SESI Bauru. Parece que foi a Ravadjeva, hein? Vamos ver. De novo. Não foi ela mesmo. Paulina Raimova no saque. Giovanna, conseguiu tocar na bola. Passou Deise, vai trabalhar o SESI. Danilins, o levantamento. Ravadjeva por cima do bloqueio. Décimo terceiro ponto do SESI Bauru, 13x3. E o jogo pro treinador Rubinho, né? Tá melhor que a encomenda. Conseguindo colocar todo mundo pra jogar. Fazer a estreia da Ravadjeva, né? Reintegrar ela. Do SESI Bauru, 14x4, 10 pontos à vontade. Deise. Recebeu Tiffany. Carol faz o levantamento. Ravadjeva vira mais uma. O Gézio no segundo ponto do SESI Bauru, 22x9, a três pontos da vitória. Vitória muito tranquila, SESI Bauru, pra conquistar a sua sexta vitória com 3x7x0. Júlia Parada sacou. Passe na mão, levantamento da Carol Leite. Ravadjeva ataca firme pra cima da Mayara. Vigésimo terceiro ponto do SESI Bauru, 23x11, a dois pontos da vitória. Olha, uma boa estreia aqui da Ravadjeva. Já mostrando ao que veio. Olha. Sacou a Mayara, abrindo a Castilho. Tiffany, pra fechar o jogo pro SESI Bauru, 3x7x0. Com passeagem de 25x17, 25x16 e 25x15. 3x7x0 pro SESI Bauru, conquistando mais uma vitória importante. Mais uma vitória de três pontos pra cima da equipe do Fluminense. Dobrena Rabadjeva. Algumas imagens dela nessa partida. A Búlgara estreando com a camisa do SESI Bauru. Sete pontos pra ela, hein, José? Bloqueando, né? Fez dois pontos de bloqueio. Jogadora, jogadoraça, podemos dizer assim. Já se demonstra aí bem encaixada no time. Rubinho tendo mais opções aí pro decorrer da temporada. Algumas imagens dela. E o SESI Bauru melhorando a sua posição na tabela. Com essa vitória por 3x7x0. Já a gente vai dar uma olhada na classificação, né? Enquanto você tem imagens de Dobriana Rabadjeva. Ele melhorou muito o passe. Passe na mão da levantadora e ela mesma foi pra definição. E o SESI Bauru melhorando a sua posição na tabela. E o 이후. E o SESI Bauru melhorando a sua posição na tabela.